Você já viu uma engrenagem? São aquelas pecinhas circulares que se encaixam uma nas outras e fazem algo se mover. Elas estão presentes no interior de muitas máquinas. Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai aprender a fazer uma máquina que vai dar movimento a um desenho. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra você não perder nada! E se você quiser mais, é só você fazer parte do nosso Clube do Cientista Criativo. Onde você vai receber mensalmente na porta da sua casa um monte de materiais pra montar robótica, experiências de eletrônica e muito mais. É só você clicar no link que tá aqui na descrição ou apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela agora. Repare nas máquinas do nosso dia a dia e pegue o exemplo do relógio de ponteiro. Dentro do relógio tem várias engrenagens, que são rodas dentadas. E quando temos elas de vários tamanhos, conseguimos mudar a velocidade que elas giram. Isso porque quando usamos uma engrenagem menor pra gerar uma engrenagem maior, a maior vai gerar mais lento que a menor. E é assim que controlamos a velocidade dos diferentes ponteiros. Pra esse conjunto, nós damos o nome de mecanismos. Alguns brinquedos também podem ser considerados máquinas. Um exemplo é a bicicleta, que tem engrenagens pra gerar as rodas. Agora se liga que a gente vai fazer o nosso! Música 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 Mas como a nossa máquina funciona? Nós construímos uma estrutura utilizando encaixes e peças similares a engrenagens pra mover o desenho escolhido. Quando o palito que está de lado gira com a nossa engrenagem, conseguimos girar o palito que está de pé. E assim dando um movimento pro nosso desenho. O que nós fizemos foi uma transferência de movimento. De uma dimensão pra outra. O número de dimensões determina o número de possibilidades que um objeto pode se mover no espaço. Em uma dimensão, ele se move pra direita e pra esquerda. Em duas dimensões, direita e esquerda e pra cima e pra baixo. Em três dimensões, direita e esquerda, pra cima e pra baixo, pra frente e pra trás. A gente já falou sobre dimensões no vídeo do Criando Objetos 3D no Computador. Se você quiser se aprofundar, é só clicar no card que está aqui em cima. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia? Agora faz o seu desenho mecânico e compartilha com a gente que eu quero saber o resultado. Até o próximo Tec em Casa. Tchau!